Olá queridos amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a este momento especial de reflexão e busca pela verdadeira paz interior. Hoje, estou aqui para guiá-los por um caminho transformador. Antes de continuarmos, quero lhes fazer uma pergunta. Já pararam para pensar como a paz interior pode impactar positivamente cada aspecto de nossas vidas? Imaginem por um instante. Como seria vivermos todos os dias com uma serenidade que transcende as circunstâncias? Se vocês já se perguntaram como encontrar essa paz que vai além do entendimento humano, vocês estão no lugar certo. Hoje mergulharemos em uma oração poderosa que visa não apenas acalmar as tempestades internas, mas também guiar nossos corações para a verdadeira fonte de tranquilidade. Esta não é apenas uma oração comum. É um convite para uma transformação profunda. Não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Vamos conectar com o propósito deste momento. Permitam-se absorver cada palavra da oração que está por vir. Descubram o poder que reside na busca pela paz interior. Este é um convite para acalmarmos a mente e abrirmos o coração. Vamos começar? Amado Deus, Senhor da paz e da serenidade. Dirigimos-nos a Ti, Senhor, com nossos corações abertos, buscando o refúgio da Tua paz interior. Sabemos que somente em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira fonte de tranquilidade e consolo. Em meio às tribulações do dia a dia, pedimos que Tuas mãos amorosas nos envolvam acalmando as tormentas que agitam nossas almas. Que o Teu Espírito Santo, que é a paz, encham nossos corações e nos guie para a quietude que só Tu podes proporcionar. Senhor, em momentos de incerteza e inquietação, recordamos-nos da Tua promessa de vitória sobre o mundo. Conceda-nos a coragem para enfrentarmos as adversidades com confiança, sabendo que em Ti, Senhor, encontramos a paz que transcende qualquer circunstância. Que a Tua paz nos envolva, permitindo-nos deitar em tranquilidade sabendo que estás conosco. Livras-nos da ansiedade, e concedas-nos o dom de um sono sereno, confiando em Tua providência constante. Senhor, buscamos a Tua paz que vai além de nossa compreensão humana. Que ela guarde nossos corações e mentes, protegendo-nos das preocupações desnecessárias, e permitindo-nos vivermos em confiança na Tua graça. Concedas-nos, Senhor, a força para enfrentarmos os desafios diários, e a bênção da paz interior. Que mesmo nas situações mais difíceis, possamos experimentar a Tua paz que transcende as circunstâncias e nos sustenta. Sabemos que a verdadeira paz interior só é encontrada em Ti, Senhor. Pedimos que transformes nossos corações, renovando nossas mentes, e nos guiando para um relacionamento mais profundo contigo. Que a Tua paz permeie cada aspecto de nossas vidas, moldando-nos a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus misericordioso e compassivo. Pai Celestial que conhece os desejos mais profundos de nossos corações, voltamos nossos olhos para Ti, Senhor, em busca de paz interior. Em meio às tribulações da vida, reconhecemos que em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira serenidade. Busquem a paz, e siga-a. Salmo 34, versículo 14 Que possamos buscarmos ativamente a paz em nossa jornada, compreendendo que ela não está somente na ausência de conflitos, mas na confiança inabalável em Ti, Senhor. Ajude-nos a aplicarmos este princípio sagrado em nossas vidas diárias, escolhendo a paz diante das adversidades. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 Que possamos aprender a entregarmos nossas preocupações a Ti, Senhor, em oração sincera e corações agradecidos. Que a paz que ultrapassa toda compreensão, envolvam nossos corações e mentes, guiando-nos na confiança em Tua soberania, mesmo em tempos de incerteza. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, versículo 27 Senhor, a paz que Tu nos ofereces é incomparável à paz do mundo. Que possamos compreender a natureza única e duradoura dessa paz, permitindo-nos viver livres do medo e da inquietação. Ensina-nos a encontrarmos refúgio em Ti, Senhor, sabendo que Tua paz é um presente eterno. O Senhor dá força ao Seu povo. O Senhor dá a Seu povo a bênção da paz. Salmos 29, versículos 11 Que possamos encontrar força em Ti, Senhor, para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Que Tua bênção de paz nos envolva, capacitando-nos a vivermos de acordo com Teus propósitos. Que cada passo que dermos seja guiado pela confiança em Tua vontade. Senhor, conceda-nos discernimento para reconhecer as fontes de inquietação em nossas vidas, e a sabedoria para superá-las à luz de Tua palavra. Que a leitura das Escrituras seja uma fonte constante de inspiração e guia, permitindo-nos crescer em Tua graça, e encontrar a verdadeira paz interior. Senhor, agradeço profundamente por dedicar este tempo conosco nesta busca pela paz interior. Compartilhe suas experiências e intenções nos comentários abaixo, estamos aqui para apoiarmos uns aos outros. Não se esqueça de deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Suas interações e testemunhos são a força que nos impulsionam. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, sempre às 6 da manhã e às 18 horas. Que a paz que encontramos hoje permaneça conosco ao longo do dia. Muito obrigado por fazerem parte desta bela jornada. Agradecemos Senhor por Tua graça infindável, e pela promessa de paz que Tu nos ofereces. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. 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 Amém.